Demorir o mundo, isto é que não, desabrigar o povo. Muita falta de consideração, vou pedir socorro, a justiça divina, nossa senhora da senha, que o brinco é de sofridão, no porto da colina. Demorir o mundo, isto é que não, desabrigar o povo. Muita falta de consideração, vou pedir socorro, a justiça divina, nossa senhora da senha, que o brinco é de sofridão, vamos ao alto da colina, vamos ao prefeito da cidade. E de caridade, ele nos receberá, com sua contrariedade, ele nos dará sua decisão. Demorir o mundo, não, demorir o povo. Demorir o mundo, isto é que não, desabrigar o povo. Muita falta de consideração, vou pedir socorro, a justiça divina, nossa senhora da senha, que o brinco é de sofridão, que o brinco é de sofridão, no porto da colina. Muita falta de consideração, vou pedir socorro, a justiça divina, nossa senhora da senha, que o brinco é de sofridão, que o brinco é de sofridão, no porto da colina. Nossa cícara da penha do círculo É destruída no alto da polícia